Demorou guerreiro, a gente tá tocando aqui, qualquer novidade aí que cê vê o indivíduo aí, cê passa pra gente aí, tá? A gente já tá com as características dele aqui, qualquer novidade a gente volta aí, tá? Bom trabalho pros senhores aí. Ô copão, a equipe do BP Choque tá retomando o patrulhamento aí, que é sério? Bora. Rouba o estabelecimento, vamos deixar que a gente já tá com uma QRU aqui, ó, fala senhores, boa quinta-feira pra todo mundo, se você estiver assistindo o vídeo no dia, no horário certo, quinta-feira, meio-dia, saindo o vídeo no horário, BPM, tamo trabalhando com a Polícia Militar da Bahia, BPM, primeiro batalhão de choque da Bahia, tamo de S10, mod feito pelo vigílio, fardamento Mr. Cobrax, vamos dar início a mais um patrulhamento, mais um dia de trabalho aqui no GTA V, e ontem foi aí falado no Instagram lá do pessoal da Rockstar que em dezembro agora, GTA 6 vai sair o trailer, rapaziada, então, já esperem novidades aí, os criadores de mods, já tão preparando aí pra poder trazer mods pro GTA 6, então fiquem atentos aí às novidades, hein? Vamos lá, tamo de S10, a gente recebeu um chamado, e aí maluco, vai entrar na contramão mesmo? Aqui na contramão, olha só, ela comeu minha faixa só, o cara tá com o pneu furado ali, isso não sou borracheiro, né? Vamos lá, seguinte, vamos começar o PT aqui no setor dos burguês, o pessoal ligou 190, fez uma denúncia que tinha um foragido da justiça aqui no setor, como aqui é um setor de burguês, setor de barão, os caras não aceitam muita treta aqui não, mano, tem muita polícia, muita, muito desembargador, muita gente importante que mora aqui nesse setor, joalherias, bancos, comércios, pessoal cagueta mesmo. Vamos dar uma olhada, diz que tem um foragido aqui, a gente tá com o nome dele. Vamos dar uma olhada, ver se a gente identifica o cidadão por aqui, caixa eletrônico. Será que o cara meteu o pé, mano? E o pior, será que aquele carinha de boné azul ali? Agora eu não sei, essa loja vazia aqui, mano. Ué, cadê o cara que tava aqui de boné azul, mano? Ó, o cara saiu no carro, vamos ver. Saiu no sinal vermelho, acho que ele viu a viatura, vamos ver. É ele? É, ele já tá ligado, já tá ligado. É ele mesmo. O cara que é foragido, ó. Só um totózinho pra ele ficar esperto. Já começamos como? Foragido. Já viu a barca do choque ali? Acelerou. Não tá parecendo o cara do boné não, hein? Mas tá parecendo outro cara. Mas vamos descobrir. Na hora que a gente pegar ele, a gente vê se ele é foragido ou não. Tá dando fuga aqui e tá devendo. Ele tá indo pro sentido favela, cara. Foi só eu falar. Opa! Aí não, mano. Aí não. Aí você tá zoando meu plantão, cara. Fazendo eu bater minha viatura, ó. Já danificou minha VTR, cara. Aqui a gente não usa good mod não, galera. Aqui estragou, acabou o PTR. Se ele entrar na favela ali, já era, mano. Não tem como ele... Tá na mão agora. Tá na mão, tá na mão. Não tem como ele sair, não. Não corre, não corre, não corre. Já era, mano. Ele puxou a arma pra minha parceira, pra Fox. Aí tá de boa aí, Fox? Tá machucada? Tá de boa? Tranquilo. Aí, de onde que é essa Fox? Ah, ela saiu da DP, mano. Tá, vamos fazer o seguinte. Vou parar o trânsito rapidão, pra não virar bagunça. Vamos lá. O cara tava... Vocês viram aí, né? O cara desceu do carro. Eu peguei a pistola dele? Peguei. Não é que eu encostei aqui. Tá. Vamos fazer assim. Calma aí. Eu vou tirar a escada aqui primeiro, irmão. Pera aí, guerreiro. Licença aí um pouquinho aí. Rapaz, que vai dar ruim, irmão. Vamos deixar esse carro aqui. Jogo rápido. Deixa eu ver aqui se meu parceiro revista o carro pra mim. Deixa meu parceiro revistar o carro. Eu vou olhar o emplacamento enquanto isso. Deixa o presunto ali no chão. Meu parceiro vai revistar a caranga aí, ó. Vamos olhar o emplacamento. Ô, Copom, verifica pra gente aí. Sexto, segundo, Mike, Golf, União, sétimo, sétimo, terceiro. Esse cara fala baixo do Copom, mano. Veio que é produto de roubo, certo? Ó, tem um tijolo de pó. Tem muita droga. Um tijolo, né? É muita droga. Um tijolão. O carro é roubado e tá com droga, tá, pessoal? O pessoal, lembrando, passaram pra gente, fizeram uma denúncia via Copom 190, que o cara é foragido da justiça, tava ali na região traficando. Vamos revistar o cara aqui pra ver o que tinha com ele além da pistola. Vê pé-choque da Bahia sempre fazendo um excelente trabalho aí. Uma camisinha, um bilhete único. Agora vamos verificar se é isso mesmo. Ethan, Ethan, vamos ver o nome dele aqui, Ethan. Mas, mano, aqui não tá falando que o cara é procurado, não. Estranho. Ethan ter... Bom, não sei o que aconteceu, mano. Falaram pra gente que era um procurado da justiça, então não é esse cara. Porém, o cara... Aí, ó, outro, ó. Ó, Jake Smith, ó. Mirror Park, vamos chamar o IML. Mirror Park, vamos ver. Como que é o nome do cara? Jake Smith, ó. É... Vamos chamar o IML, peraí. Tamo com outro aí, mano. Não sei o que que deu, não. Mas o cara tava com o carro roubado, armado, sacou a arma pra polícia. Vê a óbito. É isso, mano. Injusta agressão, dá nisso. Solicitar o guincho. Tá aí o guincho. O trânsito vai virar bagunça, porque a gente tá com o trânsito parado, né? Então vamos lá, liberar o trânsito. Deixa minha equipe entrar. Tá, o IML tá ali, o guincho também. Tá ali, ó. O IML chegou. Aqui na direita aqui, guerreiro. Vamos ver... Olha aquela caminhonete ali, irmão. Vamos verificar aqui, senhores. Parece que tem mais... Agora vamos ver se esse cara aqui é foragido. Esse não era, mas tava com o carro roubado e com droga. Vou desligar o Giroflex, ó. Parece que a gente tá com mais um foragido aqui em Mirror Park. Aí vai dar ruim. Porque tem uma favela gigante aqui, irmão. Tá andando? Não, tá não. Tá parado. Tá, eu achei que ele poderia estar aqui perto do poço. Mas vamos devagarzinho. Pra gente não assustar o ladrão. Ele vai estar no condomínio de casa ali atrás, ó. Será que era um estacionamento? Calma aí. Eu não sei se aqui tem saída, mano. Vamos de boa. Vamos. Vamos. Sumiu. Pontinha amarela sumiu, irmão. Ó, tem gente correndo. Treta, treta, treta. Opa, alguém disparou. Alguém atirou na minha viatura, mano. Não tem visão. Quem que tá atirando, cara? É o cara? Nossa, o cara tá de 12. Tô vendo. É ele? Não, na porta da favela, mano. Tô vendo, tô vendo. Ele tava do lado de fora da favela, ó. O cara tá de calibre 12, irmão. Cadê ele? Tá vindo, tá vindo, tá vindo. Tomou ele, tomou ele. Meio que faz essa pé com ele. Nossa senhora, mano. Tem cara atirando de dentro da favela. Tem cara do lado de fora. Peguei, tá na mão. Tem um cara atirando na gente aqui de dentro da favela. Tá do lado de fora? Não tô vendo. Não tem visão. Não é aquele cara ali, não. Ele tá de trás do... Olha, tá vindo, tá vindo, tá vindo ele. O outro lá puxou a arma. Tem que chamar apoio, irmão. Acho que eu não tô com... Aí vai dar ruim, mano. Fica de olho, Guilherme. Pelo que nós só estamos nós três aqui. Os caras estão aqui, ó. Tá vindo, tá vindo. Peguei. Um já foi. Tem cara lá embaixo. Bom, chamei apoio, mano. Segura, segura. Vigia aí, vigia aí. Tô vendo. Vou pegar o armamento desse vacilão no chão. Que o cara tava de calibre 12. Eu vou revistar ele aqui em jogo rápido. Minha equipe tá dando cobertura ali pra mim, ó. Pessoal da Petro chegou também pra dar um suporte pra nossa equipe. Desce o dedão no like, rapaziada. Compartilha pra geral esse vídeo. Cinco... É, cinco... Mano, olha esse cara. Ele tá com 55 pinos de pó. Ele tá com mais 15 gramas ali. Será que é ele? Jack Smith. Tá de trás do barraco. Cadê meu outro parceiro? Tá de frente a viatura. Tá, vou avançar, irmão. Vou avançar, guerreiro. Eu vou tentar subir aqui no barraco aqui, ó. Vou tentar ir pelo telhado pegar os caras por cima. É agora. É agora que o Kodibob vai entrar em ação. Fica vendo. Vai, vacilo. Vai, vacilo. Tem dois, tem dois. Já era. Não dá aqui pra mim, não. Só cair aqui e já era. Aqui dá, aqui dá. Vou descer. Vou pegar os caras por cima agora. Já era, vacilo. Respeita a equipe do choque, pô. Que é BPM, irmão. Acho que tá new, hein. É isso, mano. Vocês são os melhores, mano. Tá de boa aí, guerreiro? Tá machucado? Vamos descer, vamos descer. Aqui, ó. Vem, vai. Pô. Levanta, mano. Vocês são cavir ou não são? É isso? Aqui é o seguinte. Nem vão demorar, ó. É isso, rapaziada. Fala comigo. Na Bahia é desse jeito ou não é? É pouca essa ideia com ladrão ou não é? Todo mundo com pistola. E a gente que é cidadão do bem pra poder ter uma arma de fogo legalizada é uma dificuldade, irmão. É seis meses, um ano pra poder pegar na mão da arma. Agora o vagabundo vai ali na biqueira e compra a parada. Todo mundo armado, filho. Vai vendo. IML aqui é urgente. Não vamos nem demorar aqui nessa comunidade não, irmão. Vamos fazer o seguinte. Tem mais... Ó, tem mais cara ali. Deixa eu pegar meu computadorzinho. Quero ver o cara lá, ó. Jack Smith. Uai, mano. O cara não é procurado? Sentenciado. Sim. Liberdade condicional, não. Tem um dos caras aqui que já tem boletinho. Ó, tentativa de... Hum... O carinha ali já tentou matar a polícia, ó. Só que agora ele trombou com a equipe errada. Porque eu sapequei ele, irmão. Mais um cara armado. Dinheiro do tráfico de drogas aí. Ó. Polícia Militar da Bahia. E, ó. Se eu não me engano, amanhã... Amanhã vai ter viatura nova no canal, hein. Viatura nova e fardamento novo aí. Não vou dar spoiler, não. Pra finalizar semana com as coisas da Bahia com chave de ouro. Aqui, ó. Esse aqui é o corajoso, ó. Esse aqui, ó. Matador de polícia, ó. Já era. Matador de polícia, meu ovo, irmão. Tá na mão. Pegamos mais um verme aí. É isso. Quer trocar tiro com a polícia? Dá nisso. Olha, eu tava ali em cima. Agora já tem um maluco, maluco. Acabou de sair do barraco dele. É isso, galera. Polícia Militar fazendo o trabalho honesto dela. Hum. Hum. Tá armado ou não? Hum. Deixa eu ver. Hum. Esse aqui é cidadão do bem, irmão. Esse aqui é cidadão do bem, hein. Chamar a ambulância pra ajudar o cara aqui, ó. Pessoal do pé tá segurando ali a avenida pra gente ali. Tomei um cheirinho de raspão no braço. Esse cara tá com nota falsa, hein. Eric Johnson. Eric Johnson. Eu esqueci o nome do cara que a gente tava procurando, mano. É muita coisa pra minha cabeça. Eric Johnson. Tá de boa. Não é esse cara que eu procurar, não. Dois procurados da justiça. Não achamos, cara. É ML pra esse presunto aqui, ó. Olha lá. Já tem duas equipes do ML, ó. É isso. Menos aí. Vamos pôr na conta do Odd Bob aí. Pode pôr na minha conta aí, rapaziada. Menos uns sete ratos na rua. Põe na minha conta aí. Menos sete. É isso. Espero que vocês estejam gostando dos discos que eu trago pra vocês. Saiu hoje de manhã, mano. Na moral. Se você tiver com um tempinho, acabou o vídeo agora. Dá uma olhada no canal. Hoje de manhã eu soltei um vídeo do Robocop. Uma gameplay com tiro insana. Tá legal a gameplay. Tô jogando no computador. Se você puder, dá uma olhadinha no vídeo pra ajudar o feedback do canal. Demorou? E se você puder, ó. Pega seu celular. Compartilha nosso canal pros seus amigos aí. Mas compartilha pros seus melhores amigos. Demorou? Tamo junto. Valeu. Às 18 horas eu tô de volta. E é isso, ó. Ladrão morto. Vida que segue. Todo mundo aí fazendo seu trabalho. Tomando seu café. Mandando a mensagem no zap zap. Olá. Pessoal da ambulância lá. Parece que conseguiu levar o verme lá, ó. O verme não, pega. Desculpa, rapaziada. O cara tava na rua ali. É porque tava com nota falsa, né, mano? O cidadão do bem não anda com nota falsa. Anda, irmão. Fala pra mim. O cidadão do bem anda com nota falsa. O cidadão do bem. Calma. O cidadão do bem anda com nota falsa. Fala pra mim. Então, é isso. Também acho. Tá certinho.